Música Oi pessoal, o que é que tira que é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de uma nobre no Arca Galera, temporada do Fijodior No último episódio, gente, mostrei pra vocês alguns, como eu falo, vamos dizer, alguns guides, algumas ferramentas do Arca Que eu optei por utilizar pra não precisar de domar tantos dinos, e no vídeo de hoje nós vamos domar dinos, dinos que são necessários pra gente Galera, e olha o resultado do farm, só no fato da gente ter liberado a drill, já consegui a plataforma de oceano, fizemos um acesso aqui Recomendo pra vocês utilizarem o Wind Generator, tá galera, ele é muito bom, tá conseguindo aqui manter Com os décimos, os mesmos décimos dos 100 wides, galera, eu já tô no level 90, aí eu já liberei, já consegui farmar aqui a Caio Free de uma geladeirinha, tá? E isso vai ser importante, porque como agora nós precisamos de domar dinos Vamos precisar disso aqui, deixa eu ver qual décimo que eu tô usando Agora eu não sei qual que eu tô usando E tem, eu voltei na cave doming várias, ainda sem efetividade, mas já é o suficiente para nós podermos explorar o mapa E é que eu tô criando alguns aqui, ó, pra poder ter eles, ter eles imprintados, eles dão mais dano E o, hum, 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 eu sei se ela tem que ver qual décimo que tá com a cela A questão é isso, eu quero logo ter uns décimos bolados pra poder fazer os rolês, tá? É, galera, o primeiro picho que eu quero mostrar pra vocês é o Moshopios Nós vamos domar o Moshops, porque tem nele de farmar uma fibrazinha, dá pra farmar uma berry Ah, não é o melhor dinheiro, não, não é o melhor dinheiro pra você domar, não Mas tá aqui na porta, então eu só vou começar o vídeo, eu vou começar pelo Moshops, tá? Só pra quebrar o galho Nossa, mas tá difícil achar um décimo de porcela, hein? Tá difícil, fica tu mesmo, hein? Deixa eu fazer se eu consigo fazer a cela do décimo dos aqui, ó Eu tenho que fazer várias, porque hoje nós vamos pegar dragão e eu vou pegar de décimo dos Tá? Por que que eu quero colocar a cela nele, gente? Eu quero fazer o elixir Eu tô com dois bichinhos aqui, eu tenho que ver o que eles estão pedindo aqui Antes que alguém mate, gente, eu mudei a base de lugar Lá de cima toda hora cai o urte, cai coisa Mas na verdade eu tinha que tomar um... Domar era um... um... um 10 onde um Moshops bom Nós vamos correr atrás de um Moshops level alto, né? Mas eu vou pegar esses aqui só porque eles estão aqui na porta E eu vou mostrar pra vocês que é um bichinho muito bom pra você pegar no early, tá? Porque ele fará uma fibrazinha Caraca, pegou até bastante taxa também, ó Palma berry, entendeu? E você pode especializar ele em... em vários tipos de coisa aqui, ó Quer ver, ó? Vou upar ele aqui, vou upar peso nele Tá? E vou fazer isso aqui, ó Ele vai aparecer essa opção aqui de harvest especializada Eu posso ele pra... especializar ele pra ele... Especializar pra ele farmar... Cepi, prime, prime fish, rope flow rara Mushroom, né? O cogumelo Sangue ou polímero, galera Então isso aqui, ó Lá no pântano Com esse bichinho, só dropar lá e pôr ele pra Focar nele, upar nele Pra poder farmar polímero melhor No pântano, então, nos pinguins Se você quer uma... Mais safe, né? Que no pântano, lá com... Com os bichinhos é meio arriscado Vamos dizer, com... Crocodilo É... Os caprichucos Lá é bem arriscadinho, tá? E no caso, se você tiver pokebola É melhor, né? Que você já vá pokebolar Ou, se você já tiver uma argentava Você pode conseguir carregar ele na pata Já ajuda bastante Eu quero pegar você aqui Você tá aqui do flor rara Vou pegar esse aqui, ó Também, porque a cor dele é legal Eu não vi se ele é macho ou se é fêmea Mas fala aqui, a menina, a menina Meita Já deu ruim É, mas tá bom, ali Já formou a fibra que eu precisava Pra fazer o... O... O crafting dos zésimos Ou, né? Vou tirar aqui Fibra que tava faltando Tem como dos dez... Désimo do... Zic... Zoadinho aqui, ó Vou tacar estamina Porque... Eu gosto de muita estamina Porque eu sou dessas mesmo E HP, que ele é uma bosta Tá, caralho, se eu me dando Isso aqui é só pra andar, gente Isso aqui é só pra andar Como é pra ir pro vulcão Vou colocar aqui, ó Um pouquinho de HP nele Porque ele vai precisar de... Fugir dos bichos lá, né? Já temos o moshopinho Deixa ele aqui Esse aqui vai ser... É fêmea, então tá bom Fêmea tá safe Vou pegar a cela de dez onde eu coloquei Tá, e agora a gente pode pegar sangue Eu até tenho sangue guardado aqui, ó E eu uso elixir Vou tentar achar uns moshops Levo bão Aqui eu vou levar flor rara Que eles pedem bastante cogumelo E vou levar prime Tá? Eles pedem bastante isso aqui, ó Vou fazer uns dois elixirs E nós vamos procurar Moshops Quantas blokes pokebolas eu tenho? É, duas pokebolas Vamos lá Vou tentar achar um casal de moshops Bão Fazer o elixir Tá fazendo Ih Bora lá Vamos procurar Lying Vanaland Vanaland Solt S Vamos ver se o Lying Vanaland for Solt F A gente vai achar uns Uns bichinhos baú Na verdade É, vamos pegar moshops Depois nós vamos pegar Mawing Procoptodon E por último dragão Dragão depende da noite Então Vai ser mais ou menos Essa que é a nossa sequência De temer pra hoje Que a gente fecha Mawing Eu já tenho uma ali Mas eu quero mostrar pra vocês Como eu consegui Que eu precisava daquela Pra adiantar Esse brinde aqui Dos bichinhos Dá pra criar Désimos da mão Dá pra criar Désimos da mão Mas Eu já adiantei Mas eu quero mostrar pra vocês Aqui Que as vezes assim Gente O bicho aparece Pra você não dar Como gravar É igual o ovo De dragão 185 Que apareceu pra mim Só que eu não consegui pegar Então Falei assim Eu tava gravando Mesmo uma fase Diferente Galerice Esse aqui Que me ajudou Pra atar Raptor Alpha Pegava Runa Matava Raptor Alpha O Moshope é bom Que a gente acha Em qualquer área Sempre que eu tava passando Eu vi O Moshope level alto Quando tinha Pokébola Mesmo que Como o TP Também A gente acha Que nem precisa Tanto Pokébola Se você morar Próximo do TP Você nem precisa De Pokébola Você dá um bicho Dá TP Próximo da sua base Fechou A não ser Que você estiver montando Morando num Zalteado desse aqui Aí fica complicado mesmo Acho que aqui em cima Não vai ter o Moshope Se não Aqui os bichos Mais hostil Moshope Mas é beiradinha De praia Aqui nós temos Denonico Ontem tinha um Denonico Rosa aqui Gente Eu queria muito ele E Denonico A gente tá correndo atrás Ó Já não tem ovo aqui E ovo É Kibu Também Então aqui ó O que a gente tem que fazer Aqui com os Denon Primeiro matar esse tigre Não doem Matar nada Não é nem que ele Não tem o tempo Matando O que eu faço Alô Fazer igual Fazer no Valgueiro Quem nunca fez isso No Valgueiro Né gente Você chega no Valgueiro Joga os bichos Todo do Barranco Aqui seu Moço Aqui ó Derrou o caminho Aqui ó I'm hitting Joga os bichos Do Barranco Velha técnica Do Do Vargueiro Vamos dar um gritinho Aqui ó Segura Mas pode estar Tinha nada Aqui na área Beleza Vamos tentar Pegar esse aqui Peguei Vamos ver Aparecer algum Daqui a pouco 45 Galera Ficou a noite 45 e 90 Que bom Que bom Que que eu vou fazer Galera Ficou a noite Vamos tentar Roubar Ovo De Dragão Né Como eu tô com o inventário Aqui eu não quero perder Essas coisas Então vamos nos preparar Para roubar Ovo de dragão Ó Nós vamos Pelada Pira tudo Guarda uma geladeira Os trem que estraga Estrem que estraga Vamos só com carne Para segurar a vida Uuuu Cuidou a carne Tinha carninha aqui Cadê a carne Esse 10 Onde é que é tributo 10 onde está Onde está Onde está Onde está Ups Deu uma Um rollback Já vamos dar Um TP Manu Porque eu não vou lá Direto lá no Bohemi Gente Porque toda vez Que eu vou lá no Bohemi Tem um TP Que você sai na porta Mas é muito Arriscado Eu sou cagona Então nesse ponto Eu prefiro Não Ir lá Eu prefiro Teleportar de um lado E atravessar o mapa todo Metade do mapa Do que ir lá Por que eu estou aí na noite Porque nós vamos usar A habilidade de Invisibilidade Do 10 Para supar mais Estamina nele Eu pego um pouquinho de vida Para ele conseguir Na hora de sair Estancar A ideia Ontem Eu tentei Ficar invisível E puxar o TP Subir nele E ficar invisível E na hora que estiver Quase Na hora que ficar Preto Você desce Do 10 E pega o ovo Na hora que o TP está indo Então as vezes Não dá tempo Nem do dragão Lurar Eu fiz isso Na hora que eu desci Para apoiar O O ovo O dragão Apareceu E me matou Aí não deu tempo Eu não consegui nem Montar no 10 E o que foi pior ainda É que eu perdi o loot Porque não gerou Nem bolsinha depois Eu achei Fiquei meio zoado Isso Falei Pox Achei Sacanagem Isso Poderia ter Me dado Deixado eu pegar Meu bichinho Mas tudo bem Esse bicho está bem lento Porque ele é wide Galera Widezão Foi um dos que eu peguei Eu fui na cave Umas duas vezes lá Full sangue E eu domando Deixando passivo Domando deixando passivo Peguei vários 90 Consegui pegar Alguns 145 Mas é aquela coisa Sem efetividade Ele ficou 172 Uma bosta O melhor resultado Se eu conseguir Foi 35 Mas pegando Os meus shops Além de poder Utilizá-los Como Farm de polímero Eu vou Utilizá-los também Para domar 10 mundos Na efetividade Melhor Funcionou No oficial No oficial Não joguei oficial Esse mapa Chegamos na ravina Galera Vamos recuperar Estamina Aqui no canto Sem que recuperar E habilidade Lembrando que A habilidade de invisibilidade Só funciona à noite Por isso Estou indo à noite Foram antes Botão direito Mas é excrete Não quero excrete É botão esquerdo Estamos invisíveis E vamos Escaltar a ravina A ravina A ravina está vazia Tomara que alguém Tenha limpado aqui Você pode ter essa sorte De que alguém Tenha limpado a ravina E você Tenha 25 Eu não vou pegar Galera Vamos tentar Se for para riscar a vida Vamos riscar com um ovo bom Para Pose Outro 25 Caraca Será que vamos dar um azar Que é só o dragão 25 A dragão 25 Que está com Rabinha afiado Aqui Entrago daqui Vamos Se não for Galera Paciência Ó Está aqui do lado Dragão Não tem ninho Também não tem Igual as coxas de earth Que é um monte de ninho E pouquíssimos Buracos Pouquíssimos Que tem ovos Nossa senhora Mas está doida Eu acho que ela botou 25 em todos 25 60 Galera Vou pegar a estamina aqui 60 Não é bom Mas vamos fazer o teste Vai funcionar Então depois o teste Eu tenho que limpar Não tem jeito Mas além de dar Não vai ficar preto A gente dá um F Agachada aqui Atrás do morcego O morcego está chocando Seu ovo O dragão Peguei Está vendo? Cacau Cacau Caldo a galera Torta aí Mas eu acho que a galera O oficial Os meninos Deu ter visto o pessoal O oficial Pegamos o ovo 60 Né Que bom Que bom O ovo 60 Não dá para fazer Muita coisa não Deixa eu dar um Imprint nos meus bichos Aqui Qualky Crude Majorberry Qualky Fih Fih Não fica andando Comigo Não Fica andando Comigo Não Ascaltor Da Godovazen Que cresce rapidão Galera Dá para brincar Então se você não está Jogando servidor E Cola Cola Bichinha Que é de boa Isso aqui é Que tem uma experiência Vanilla Com algumas facilidades Sem ser Pituinha Não precisa fazer Donate Para jogar Nada disso Não Tem nada De comprar Pontinho De comprar Bebido Entendeu Só cola Nossa Vai Mas Quem gosta De andar Com Tô Perdendo A noite Vou lá Vou ter que limpar Aqueles ovos 25 Galera Depois eu venho Cair Emprenda Esses bichos Bora lá Vira Bokebola Bora Tá lá E vamos pegar Os ovos 25 De jeito Mas acho que não vai adiantar muito Porque senão Ela vai ficar botando Ela só Ela botando Vamos tentar Um Barre Barre Deixa eu ver Qual que eu te pedi Lá Teleportation Balremy Esse Só vem Follow me Vou tomar só Uma na Cara Velo De Spawneiro Meio de Três Velo Na sala Sai Não sei Como Eu vou fazer o seguinte Vou fazer um suicide Vou pegar Todos os 25 Que eu consegui Pegar lá Invisível E é isso aí Já que ela tá vazia Pra ver se spawne É melhor Nossa Ontem Ontem 185 Deu merda Falei Ó 90 Mesmo esqueminha O curro não me cura Pode acontecer isso também Tá vendo Quase no final Ok Começamos Tentaremos Na próxima noite Pessoal Dessa vez Nós vamos tentar Uma estratégia Diferente Vez 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 A gente I teleportar Vamos pegar Vamos tentar Sair da Ravina Velho Risco É riscado É mas Vamos ver Porque Porque A Não Não tem Não tem Não tem Olha O morcego Nosso antigo Tá aqui Ainda Esse aqui Foi o dia Que nós morremos Esse aqui Era o 90 Né Vamos ver Se tem ovo Melhor Esse aqui Esse 10 Vamos botar ali Ele não morreu He's alive É os 25 Tá aqui ainda Vamos pegar Aquele 90 E vamos sair daqui Porque a gente Tem o 10 Onde aí Que fica De De Beach Vamos pôr ele Pro lado Seguir Um, dois, três Pegou Vem Vamos tentando Limpar a Ravina Assim, né Ó Não veio nem dragão Dessa vez Olha que bosta Falou nada Deve ter alguém Limpando a Ravina Aqui Mas aqueles ovos 25 A gente vai ter que Não sei Limpar Tem carne Aqui Eu não posso Deixar ele aqui Vem cá Ah não Vem, vem, vem Vem, bicho Uh A gente consegue Isso aí Vem, porque esses 10 mundos aqui Galera É tudo Tributo Então não dá nada Não Vou deixar Fica aí Se ele ficar Com ele Tá bom A galera Falou que a gente Pode fazer Os meninos Tavam dando a cauda A gente E descer E tentar Esconder na cavena Dos magmas Sabe Isso é uma opção Podemos tentar Também Mas aqui Tá sendo mais de boa Do que teleportar Sabe Mas se você Conseguir Sair da ravina O que acontece Você pelo menos Nossa Agora tem Um dragão Você pelo menos Você consegue Depois vir aqui Os dragões De slura E tentar Pegar algum É Que vem 25 185 Galera Na fênia Sai da ravina Sobe Sobe Os bichos Tá vindo Tem um ião Um azul Tô tentando fazer igual grifo Se não tá de grifo Aí eu vou E dou de cara Com a parede De lava Lava Aqui Minha filha A gente cria O ninho Chega 200 de dano Lava Não Tudo bem Que eu tenho 300 HP Ó 185 Galera Tá bom Não dá Temos aí Mais um bichinho Pra completar O nosso primeiro Setzinho Aí ó Dragão Pra poder limpar Spawn Entendeu O morcego Ele é muito bom Pra matar Mas eu tenho um problema Porque ele não farma Carne Não farma Corro E as vezes igual Eu Pra fazer os itens Bolado Ou assim dizer O beito As vezes eu preciso De Eletrônico E as vezes É melhor Farmar Do que farmar Eletrônico É você Matar Tec E pegar Dos tecs Sabe Como o ceguinho Já não dá Então Eu estou Utilindo Vamos usar o dragão Pra isso E as vezes Até pra matar Alguns alfas Também O dragão Um pouquinho Mais potente Aqui nós temos O esquema De grapple Tá Se você estiver Jogando aqui No servidor Aí o dragão Vai compensar Mais ainda Porque eu gosto Quando eu quero Começar A domar Megatério Eu posso Grapar o Megatério Jogar dentro Da trap Muito safe Fica bem Mais tranquilo Mas aqui Eu vou formar Vou tentar Domar A cusa No mais Do dez Mas o dragão Vai ficar Meio assim Um backup Um tanque Um DPS De suporte De suporte Pra gente Vem cá Fica Três Ouvindo E dragão Galera Rolêzinho Que a gente Fazia de piteiro Quem nunca Foi na ravina Lá do Ragnar Roubar ovo De piteiro Do valgueiro Eu já tenho Incubator Aqui Já aproveitei Eu não consegui Gravar na sequência Eu tive que sair O noventa É uma bosta O vinte e cinco Não tem nem cor Velho Oh O nosso cento e oitenta e cinco Que tem corzinha Vinte e quarenta De peso Cara Tá ótimo É o que nós precisávamos Né Pra carregar Já temos Nossa mula Esses outros aqui Eu não vou chocar Eu vou deixar Pra 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 coisa Isso aqui eu peguei Em off Tá Esse aqui é um cento e sessenta e cinco Ó Tem trinta e quatro de vida Tem até mais Tem mais vida Do que esse aqui Só que esse é macho E esse é macho Então não adianta nada Fique Tá bom E eu não vou mexer Com o bridge de dragão Então vou deixar Isso aqui aqui Eu já peguei Andei pegando ovo de Deino Então agora Nossa cal Quanto dragão Tá chocando ali Eu já peguei Tchau. 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 Deve ter ido. Deve ter caído. Espera, vamos ver. A nossa lista de teme, hein. Acho que eu dei até uma a mais. Vou fazer o seguinte, ó. Já tem uma galerinha fazendo... Quero fazer uma ruaça aqui, ó. Não vão deixar chegar não, galera. Não vão deixar esse povo fazer ruaça. Acho que eu dei uma a mais ali. Já tinha caído. Deu uma a mais. na hora que a gente começar a domar a gente vai ver aqui, não tem problema não belezinha, a galera já deu tempo aqui, vamos pegar esse já está safe ok, 10 mushroom é suficiente, já vamos jogar aqui já vamos dar o nosso elixir já foi a 100% de efetiveness, vamos lá não desceu, não foi 100% já vai levantar aí temos um Procópito Dom um belo de um Procópito Dom belo não, não é normalzinho a cor dele, mas assim, cara esse bicho farma até um level 20 que você pegar você tem que ver a diferença que faz, tá uma vez eu estava jogando de Azen, eu peguei um, cara ele farma muito então mexe com o Bronto pega ele, com o Bronto você farma rápido com o Bronto você barma muito de uma vez, mas ele é muito lento agora é esse bicho que você consegue ver, nossa, o peso dele veio 37, o melhor status dele é o melhor status dele, tá bom 37 pesos já estava brincado depois a gente vai procurar uma fêmea aqui a gente vai procurar uma fêmea aqui para poder tirar um filhotinho que a imprintagem fica muito melhor vamos embora agora o próximo dia em Mawing partiu partiu agora galera Mawing bora lá eu já tenho uma mas vamos estar em vídeo aqui Vanalende pegando errado ups ok Vanalende Vanalende east 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 s para não dar ruim galera seguinte Vanalende east south a gente vai sair lá na Redwood para poder pegar algumas Mawings eu acho que nem essa é a melhor localização não poderia ter explorado alguma deve ter algum outro TP mais próximo mas nós já temos uma Mawing ele é no level baixinho mesmo se eu consigo pegar uma level melhor que Mawing agora vai ser a hora da criação dos bichos já temos aí o nosso item de nosso Procoptonom para farmar as nossas berries o Moce já farmá carne podre então aí já beleza GG para poder fazer flechas e tal e afim nós temos que correr atrás de Megatério temos que correr atrás de Giga de eu quero pegar Shadow Mane estou pensando em utilizar ali para os bosses daqui o Shadow Mane tá Denonico também temos que fazer o corre de Denonico eu nem vou gravar o corre de Denonico gente que é aquela coisa é ficar passando em mim e tem aquela coisa é sorte os meninos já estão com os Denos muito bons aí mas eu quero usar os meus tá pelo menos nesse primeiro boss aqui para fazer o dragãozinho dragãozinho eu estou pensando em usar Denon e mais um aí vamos ser Tereza vai ser Shadow mesmo entendeu eu não queria ter que bridar muito muito bicho né pegar bicho então na verdade eu não vou nem bridar galera eu vou juntar status eu vou fazer o boss igual Megatério vou pegar alguns levels altos com status vamos embora fazer o boss vou fazer só na dificuldade de gama e vocês vão ver que são é muito tranquilinho tá e se der ruim a gente cria a build de novo gente que está aí para isso mesmo gente aqui em volta do abelisco é muito bom né dizem que na jude toda tem é é maumauing mas aqui eu achei algumas aqui dentro da água e eu vi aqui na frente hoje que tinha uma 135 no lago aqui minha sobrinha está dando uns berros aí ai crianças é uma pedra olha lá ela mesmo wide maum wing cadê oxe aqui tá nós vamos tentar tirar daqui mesmo será que eu consigo acertar dentro da água vamos tentar achar uma cadê bichinha nada muito errei o pólis barra da água fio beleza aqui nós já vamos descer e pegar o arco cadê ela tá aqui perigoso é assaltar e fugir já demorou demais fio então mais liça aqui que eu não sei quantos tiros que eu vou precisar pra derrubar ela 5 6 7 8 9 rapidinho né aí nem perdi efetividade no bicho né tá domando que é devia ter olhado no dododex quantos tiros precisava pro bicho descer né tá vamos tentar formar uma primezinha aqui pronto aí nojento deixa eu usar meu lix ah não adianta nada não é já efetividade tá com que jeito ó é que inventário vou colocar peso preocupei peso 93 hein tenho que chegar no 96 pra liberar a cela de giga liberou a cela de giga nossa levantou 164 imagina uma wing bosta velho ela ganhou nem 30 leves não foi burrice minha mesmo vamos ver que nessa parece que apareceu não ouvi uma outra que é bugadinha ali ó vamos ver 90 com essa região aqui esse pauzinho de giga galera perto da Red Rush referência pra vocês aqui o obelisco verde bem de boa bora papaz vou passar nos denunico ver se catarroba ovo tchau